Amanhã, professores e alunos de uma escola de Campina Grande lançarão o livro Letras e Vozes. Eu bati um papo com os professores responsáveis por essa ideia e a gente mostra agora pra você um pouco mais desse projeto. Um homem, três filhos tinham. Era toda a sua riqueza. Para o primeiro, deu um moinho de farinha, pensando em não deixar andar a pobreza. Um jumento para o filho do meio e um gato para o filho caçula. Incentivo à leitura e à escrita. O resultado? Letras e Vozes. Livro que apresenta 86 produções de alunos do 6º ao 3º ano de uma escola de Campina Grande. Falar sobre Letras e Vozes é falar sobre o projeto de Giroletras. Tudo realmente começou com esse projeto na escola. Então nós tínhamos uma vontade muito grande de fazer um trabalho de leitura diferenciado. Ou seja, antes nós tínhamos uma imposição. Então a gente ia à escola e a professora dizia, tem que ler esse livro. E aí todo mundo lia aquele. A gente não tinha direito de escolher, de opinar sobre o que é livro e tínhamos ler. Isso ia tornando a leitura cansativa, por obrigação, sem nenhum prazer. Então o projeto de Giroletras nasceu primeiro com essa perspectiva de fazer com que os alunos lessem com prazer. Então o que acontece? Eles adquirem ao início do ano 3 livros. Então cada aluno traz à escola 3 livros. E eles vão para um baú. Então imagina que se uma sala tem 40 alunos, nós vamos ter 120 títulos à disposição desses alunos. Então é uma festa fantástica. Toda sexta-feira esse baú vai para a sala e o aluno pode mexer e escolher à vontade. Ouvir a opinião de outros colegas que já leram outros títulos para escolher o que ele vai querer ler. Então aí ele vai para casa ler esse livro, final de semana, e leva também um passaporte. Ele leva junto com um livro passaporte de leitura, onde vai ter uma atividade sobre o livro que ele está lendo. Ele vai registrar por escrito. E aí é algo muito legal, porque a gente vai associar a leitura a escrito. E ele vai segunda-feira partilhar com seus colegas, com os professores, aquilo que eles leem. E na medida em que os bons livros são lidos, surgem as produções. Ideias, com certeza, não faltam. Depois de colocá-las no papel, professor e aluno começam a etapa do aperfeiçoamento. Eu chego aqui com a versão inicial, com uma proposta estabelecida pelo professor no livro. Às vezes eles trazem livros, contendo em vontade. E aí eu sento com eles, a gente releu o texto, surgiram algumas modificações. E eles vão trazendo outras reescritas daquele mesmo texto, outras reescritas. E aí quando chega numa versão que a gente considera ideal, para ali e vai arquivando esses textos ao longo do ano. Aí para chegar ao livro Letras e Vozes, a gente junto com toda a equipe de português, todos os professores de cada sede, deu sua contribuição, eles selecionaram em sala. Os textos vieram para cá e a gente fez uma seleta. É importante esse incentivo porque vocês notam a evolução dos alunos em gêneros textuais e até na produção. O que vocês poderiam destacar nisso? Com certeza, porque a gente sabe que hoje a reescrita é importantíssima. Então o que vai levar o aluno a, vamos dizer, chegar ao texto ideal em termos de escrita é a reescritura. Então ele escreve pela orientação do professor e aqui no laboratório de edação, num contato de livro com o professor, ele vai reescrever o texto. A gente vai tomando consciência de quais os defeitos, quais as situações precisam ser melhoradas. E assim ele vai crescendo naturalmente nesse processo de reconstrução. Contos, poesias, artigos, depoimentos, os jovens tiveram a liberdade para escrever em qualquer gênero textual. Entre os temas, alguns foram discutidos em sala de aula, outros trazidos pelos próprios alunos. Eu escrevi esse texto, assim, incentivado pela minha mãe mesmo, porque toda semana ela fazia zoada para mim vir para o laboratório de redação, fazer texto. Aí eu peguei um livrinho com as propostas para o vestibular, aí peguei e fui olhar e encontrei a proposta de fazer esse artigo de opinião sobre o internetismo. Quem nunca recebeu, enviou uma mensagem como essa. E aí, beleza? Você vai para o show dos seus marotos? Pois é, esse tipo de linguagem está causando grande polêmica. Então, o que é a língua portuguesa falada ou escrita, além de abreviações? Eu utilizei o poema, que a professora mandou fazer um poema recontando um conto. Eu me lembrei de vários poemas, mas o que eu mais gostava era o do gado de botas. Então, eu peguei o conto e comecei a fazer o poema. Entre a leitura e a escrita, você consegue realmente se expressar, você consegue ter a sua opinião, você consegue formar a sua cabeça e mostrá-la às outras pessoas. E se você ficou curioso para conhecer mais sobre o trabalho desses pequenos talentos, não deixe de prestigiar o lançamento do livro Letras e Vozes, que será amanhã. Com muita alegria, nós estamos abrindo as portas do nosso colégio, agora, sábado, dia 14, às 8 horas, aqui no ginásio interno do Colégio Motiva. Estão todos convidados a uma grande festa, uma festa literária, onde vai ter dança, música, declamações de poemas, e culminando com o lançamento do livro Letras e Vozes, trechos produzidos por alunos do Colégio Motiva, do sexto ao terceiro ano, assim, no meio. Então, se todos convidados. Após defender o meu ponto de vista, tive a melhor sensação da minha vida. Pela primeira vez, me senti que desempenhava um papel importante, no meio onde vivo. Senti-me livre para ter minha opinião e vê-la respeitada por todos ao meu redor. No próximo bloco tem CineClube. Não sai daí! CineClube. CineClube.